Os ferimentos nas mãos e nas pernas da auxiliar de serviços gerais de 33 anos foram provocados por este facão. Luciene Vieira da Penha foi espancada pelo marido, este lavador de carros de 23 anos, na manhã de domingo. Ela levou nove pontos na mão e teve o cabelo cortado. Bastante assustada, Luciene conta como tudo aconteceu. Foi para o baile e eu estava na rua, ele me deixou na rua. Não sei o que aconteceu, quando ele me viu, quando eu entrei dentro de casa, ele já veio me agredindo. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já cortou meu pescoço e já cortou meu pulso. As agressões aconteceram na casa do casal, em Vale Encantado, aqui em Vila Velha. O agressor afirma que espancou a mulher porque ela o teria traído. Na hora da raiva, a raiva subiu, meu irmão. O negócio ficou tenso para ela. O cara meteu o pé e eu quebrei ela. Mas, para o delegado, o rapaz está mentindo. Por isso, ele foi autuado por cárcere privado e lesão corporal. Ele manteve essa mulher em cárcere privado durante duas horas aproximadamente e ele acabou ferindo também essa mulher. Mas eu entendi que não houve aí, no caso, o dolo de homicídio. Então, ficou caracterizado como lesão corporal.